Quebra de artes para tomar alienação que? Huh? Oi? Ah...Ry...Ryô! O que você está fazendo? É isso aí. O que é isso? Não, não... Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada! É isso aí. O que é isso? Ah, não! O que é isso? Não, não. Eu também estava no fim de comprar. Eu não vou voltar. Então, Ryo! Sim. Com licença. Sim. O que é isso? O que é isso? É isso aí. É isso aí? Não, não. Não, não é isso. Não é isso aí? É isso aí. É isso aí. Eu fiz a sua ideia. É isso aí? O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu acho que não se esqueça de deixar de deixar a mão. Você pode fazer isso? Você tem que fazer isso. Hum... O que você vai fazer? Deixe-me. Entendi. Você é o seu valor. Eu vou fazer uma nova coisa. Obrigado. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então... Você tem que pagar o quanto? Ah... Sim... Sim... R$150,00. 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 Então, eu vou fazer isso. Entendi. Então, eu vou pegar isso. Então, isso. Obrigado. Não, não. Não, não. Eu vou fazer isso. Então, eu também estou feliz. Sim. Eu vou fazer isso. Sexta. Pois é! Um dia. Tchau! 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 Tchau!